Roba, fala aí Elite Clássicos, o Eço aqui na área com mais um episódio aí de The Legend of Zelda Oracle of Seasons e Ages Porque dessa vez estamos no Ages, sim, eu abri aqui o Oracle of Ages, né Apesar de hoje ser um episódio de Seasons, porque já zeramos o Ages Eu só voltei aqui porque eu tenho códigos que eu peguei lá no Seasons Eu peguei dois códigos pra trazer de volta pro Ages E assim a gente conseguir esses códigos convertidos para o Seasons de volta Pra poder usufruir dos bônus nos dois jogos, né Então é o seguinte Tamo aqui, aí já já vamos pegar esses dois códigos que eu tenho E já já a gente volta pro Seasons, pra continuar nossa jornada lá Eu peguei aqui a minha harpa, vou tocar aqui ela pra ir pro passado Porque eu não consigo tocar ali na área da árvore Vamos voltar aqui para o passado Vou voltar no tempo, aliás E vou usar uma semen de Gale Ok E vamos para Rolling Grid Ok Usa a harpa, vai pro presente E é o seguinte, aqui tem dois NPCs É... Pra encontrar no mesmo local Exatamente Os dois códigos que eu peguei ao longo desses últimos episódios aí Olha só, tem uma... Uma árvore de... Gacha E tem um anel Ok Um NPC aparece aqui, ó No minigame de carrinhos Durante o presente E no passado Que também é no mesmo local É o Goron ancião, né O peixinho me empurrou ali Não tem problema Eu sou o Dr. Troy Ele é um biólogo, né Oh, oh, oh Eu sou o Troy Eu sou um dedicado biólogo Um dedicado biólogo E vim para Rolling Ridge Estudar os Gorons e seus jogos Você precisa de mim? Sim É o seguinte Eu tenho alguns códigos Um código pra passar pra ele aqui Deixa eu só tacar ele na tela Aliás, vocês não vão ver esse código Só eu que vejo Eu vou colocar aqui Eu simplesmente dei um print screen E joguei no print Ok, vamos lá É... Sinal de mais Um S maiúsculo Hashtag, né O jogo da velha, sei lá Barra Um F maiúsculo Ok Interessante Meus estudantes Estão estudando Bastante em Holodrome Eu agradeço por me atualizar Deixa eu oferecê-lo Algo em retorno Mas não será de graça Se você pontuar o suficiente Naquele jogo Você ganhará um presente Ok Tá, então Esse é o minigame dos carrinhos Que eu tenho que acertar aqui Todos os Alvos Eu preciso acertar tudo Aí depois eu volto E falo com o Dr. Troy E pego o presente dele Opa Tá, não importa o presente Que os Gorons vão te oferecer Porque Tudo que eu preciso fazer É vencer Aqui 100% Ok Ó, o minigame aqui Do carrinho Pra quem não lembra Que eu tô fazendo de novo Segura pra mirar o travouco E solto o botão Pra disparar a semente Acertei tudo de primeira Nossa Que bom Ah, 2 de 12 Aí eu ganho prêmios Quanto a roupa Não tem problema Eu não quero tentar de novo Agora eu falo com o Dr. Troy Ah, muito bem Agora você pode ficar com a sua recompensa Eu consegui Bombe Shoes Mande eles direto Pra seus inimigos Vou te ensinar o segredo Para usar Bombe Shoes Em Holodrome também Ok Aí eu anoto esse código Pra gente jogar lá no Seasons E resgatar as Bombe Shoes lá Ih, quem não conhece As Bombe Shoes São essas bombas Que você põe no chão E elas vão andando Acertam um local Exploda Ok E agora vamos pegar O presente do passado Cadê a harpa? E no passado aqui É aquele minigame de De beisebol, né? Aquele Minigame de Acertar o alvo Com beisebol Você tem que acertar A bolinha Com a espada Ih, é um minigame horrível Ainda mais Esse desafio Porque Esse minigame Ele já é ruim Ainda mais Com o desafio Que ele vai me propor aqui O Big Goron Assim Aliás, não é Big Goron É só o Goron Assim Ah, você é o menino Daquele outro dia? Quem imaginaria Que eu veria você aqui? Eu estou pensando Nos segredos Para os Gorons Você tem alguns? Sim Vamos lá Esse daqui Não, desculpa Cliquei errado Esse aqui é outro código Esse é um sinal de mais S Hashtag É bem parecido com o outro Na verdade N N minúsculo D minúsculo De D Nets Ô, amizade Ei Esse é um ótimo segredo A partir de agora Esse segredo Vai viver nos nossos corações Para sempre Eu agradeço Os dois slots E ela é lenta Ela acerta um grande Arco de ataque E ela machuca bastante E não tem como carregar O golpe geratório com ela Eu tenho que conseguir 300 pontos Olha só Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse game é horrível Porque é muito difícil Conseguir os potes Nossa Foi rápido demais Eu não consegui Porque a espada Estou meia lenta Errei Zero pontos Agora eu tenho que acertar Muito mais Ok Eu não estou nem preocupado Ah Eu tenho que gritar post 220 Preciso demais Zero pontos Ok É melhor zero pontos Do que menos 50 Ah Bati cedo demais Era minha chance De ganhar Quantos? Eu nem vi 150 Vai ficar me faltando 50 pontos Fui rápido demais Vou tentar de novo É Eu vou Mas eu já vou Pular direto aqui Porque eu já fiz Esse minigame off E eu não quero fazer ele de novo Porque ele é muito difícil Ficar tentando E tentando E tentando E tentando Até conseguir Ia demorar muito Então Eu vou dar um load Stage aqui Beleza E Aqui está resolvido Já Já peguei aqui É a Big Goron Sword Espada de duas mãos É gigante Vou te ensinar O segredo Para usar Big Goron Sword Um labrina também Tá Já está anotado E é isso aí Olha só Ela é enorme E não importa Em qual slot Você equipa B ou A Ela ocupa Os dois slots Não dá para usar Escudo com ela Nem nada Olha só Uma espada enorme Pesada Muito forte Ah Eu queria testar Ela nos inimigos Para vocês verem Deixa eu ver Deixa eu pegar um bichinho Aqui Um bichinho Aleador Qualquer Com uma só espadada Eu matei um like Like Tipo A minha espada Nobre A espada De level 2 Quantos golpes Eu preciso Para matar um bicho Desse Um Dois É dois Ok Isso é porque Eu estou sem anel De mudança De poder De ataque Isso é que aumenta Dois pontos De ataque Imagina A Big Goron Sword Com anel De aumentar Dois E tem um que aumenta Três ainda Olha só Ok Antes de A gente voltar Para os seasons Nossa Deixa só Caramba O meu analógico Está doido Aqui Vamos voltar Para a cidade Lina Deixa eu ver Se tem alguma coisa Para fazer aqui Na verdade Eu tenho esses anéis Aqui para fazer A praise Eu tenho que passar Os anéis Que eu peguei Lá De Elodrome Para cá Também Esqueci de fazer Isso Não é que eu vou Precisar usar eles Aqui Mas se eu conseguir Um anel inédito Aqui Toast Ring Aumenta A chance de Alcança Ok De arremesso Like like Os anéis já tem Ok Então no final das contas Não ia me servir Muito bem Então Eu quero dar uma olhada Aqui nessa Hero Cave Eu acho que Tem muita coisa Aqui para mim Ah não Aqui não é Hero Cave É uma Cool Road Aqui não tem nada Para mim não Então é o seguinte Vamos voltar lá Para o Oracle of Seasons Para a gente continuar Eu vou passar Esse score Que eu ganhei Para lá E é isso aí Eu vou salvar Aqui porque eu não quero Perder esse progresso Aqui De ter conseguido Esses itens E eu vou dar Inclusive Vou dar um save state Aqui Aí eu volto lá No jogo Daqui a pouco Ok Voltamos Então foi muito rápido Pois é Estamos sim Agora no Oracle of Seasons Vamos então Trazer os itens Que eu ganhei lá Para cá Deixa eu só colocar Aqui na tela Ok Aliás Não é o livro Eu tenho que falar Com a Farara Vamos ver O código Das bombuchus Ok Eu tenho que abrir O presente Primeiro Item Para Passar o próximo Código Da Big God And Sword Isso aqui N Ok A Karen É feliz Os segredos Foram transferidos Vamos pegar A Big God And Sword Yes Agora sim Estamos fortes Bom Então é o seguinte Temos um objetivo A fazer E eu não lembro O que eu tenho que fazer É Deixa eu Tirar aqui Da tela Os Os códigos Que eu anotei Ok Vamos já Deixa eu ver se está Direitinho aqui Se não deu nenhum problema Não lá Não, não, não Está tudo certo Está gravando direitinho Ok Né, vai aqui A Iglesias Lake Ah, ok A gente vai para esse local Então Muito bem A Iglesias Lake Ele fica Perto da praia Se não me engano Para cá Para a esquerda Acho que é isso É Vou tirar essa espada Enorme das mãos Eu gosto dela Mas Eu não consigo usar Outros itens Com ela e mãos Eu acho que eu tenho Que vir para cá Depois eu tenho que fazer Essa Hero Cave Aqui E tem um Zora Lá dentro Ele vai me dar um código Para eu levar De volta para o Ace Eu acho que eu não tenho Os itens necessários Para poder avançar Eu não lembro Eu vou fazer isso depois Eu devia ter visto isso antes Bom, essa tocha aqui Eu vou ter que acender Ela com o meu Slingue E aqui tem a Ilha da Criatura Black Beast Eu tenho que jogar Uma semente De Olha o analógico Pirando Meu Deus O que está acontecendo Com esse analógico Aqui Uma semente Misteriosa Aqui Tá vendo Ali ó Fica tipo Uma interrogação E vamos lutar Vamos lá Minha espada nova Nossa E eu consegui Uma joia de X E é isso aí A joia do Twitter Do Elon Musk E é isso aí Não era isso aqui Que eu tinha que fazer Aqui no OI A Glass League Tá, não tem problema não Eu quero aproveitar Então pra explorar Mais um pouquinho Vamos dar uma olhada Eu Se eu realmente Tenho o que eu preciso Pra poder avançar Aqui Ou não Olha só A Big Goron Sword Também quebra Os potes Eu não posso Quebrar todos os potes Tem que deixar um vivo Inclusive Eu deixo de equipar Isso É muito perigoso Ok Esse é o último aqui Né Não posso quebrar ele Ok Como é que eu vou fazer Ah E agora O bloco se mexeu Por quê O cachorro tá latindo Vocês tão vendo Eu não sei Eu acho que eu fiz errado Ok Vamos tentar de novo Eu não tenho O Cane of Somalia Aqui Aquele Aquele Cajado Que gera blocos Peraí Parece que o segredo Tá Em um desses blocos Aqui Eu consigo Empurrar esse bloco Por algum motivo Deixa eu empurrar Algum outro Eu consigo Empurrar esse Esse Hum Eu acho Que eu tô Empindendo Que o jogo Tá querendo Me comunicar Aqui Mas eu Não sei Se conseguisse Tirar um Desses Vasos Daqui Peraí Deixa eu Resetar Aqui Ah Eu não Preciso Sair Todo Né Peraí Esse Paz Aqui É Mais Difícil Do que Ele Aparenta Talvez Eu não Deva Quebrar Tudo É Eu consigo Empurrar Esses Negócios Aqui De Formas Diferentes Se eu Conseguisse Manter Um Desses Vasos Ves Eu Não Consegui Empurrar Do De Uma Vez É Eu Não Consegui Entender O que Eu Tenho Que Fazer Aqui Não Dá Para Emporar Isso Aqui Que Bizarro Não Se Puxar Isso Esse Bloco Está Atrapalhando Tá Talvez Se eu Usar A Semente De Pegasus Talvez Eu Consiga Borlar Isso Aqui Vamos Ver A Porta Me Esmagou Eu Não Sabia Que Isso Era Possível Nunca Em todos Esses Anos Jogando Nesse Zelda Eu Sabia Que Isso I Acontecer Acredita Carambulas Mas E Agora Como Eu Vou Resolver Isso Enigma Talvez Talvez Peraí Talvez Isso Aqui Não Seja Certo Mas Não Alcança Ok Está Tentando Quebrar Ali Nossa Como Eu Não Pensei Nisso Eu Tenho Que Poupar Esse Vasinho Aqui Ok Ok Gente Ok Já Entendi Agora Vamos Poupar Aquele Bichinho Ali Vamos Empurrar Esses Caras Para Cá Acho Que Assim Esses Dois Eu Conseguo Mexer Acho Que Não Não Conseguo Mexer Esse Cara Não 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 Conseguo Empurrar Ele Para Cema Para Para E Você Para Cá Ok Aí Eu Consegui Resolveu Eu Preciso Desse Cara Que Mesma Mesma Coisa Eu Preciso Colocar Dois Potes Ali Né Não Sei Como É Que Eu Vou Fazer Isso Vamos Empurrar Esses Caras Aqui Vamos Ver O que A gente Pode Fazer Tá Preciso Daquele Vado Ali Não Consegui Empurrar Os Dois E Passar Por Cima Desses Daqui Na Na Verdade Eu Consigo É Só Fazer Isso Aqui Pensei Demais Cozinhei Demais Né Como Dizem Por Aí Nada Vamos Fazer Uma Boa Bela Dungeon Opcional Pra Fazer Sangue No Cérebro Dá Mal Oxigenado E Tals Devia Empurrar Car Há E Há Acho que Eu já fiz Tudo errado Isso Sim Bom, parece que eu não vou precisar daquele outro. Uma série de gatos? Eu não acredito nisso. Oh, apareceu um portal. Esse portal vai me levar para o começo? Ele é um corte de caminho? Eu não tenho certeza. Mas eu vou pegar a semente de Pegasus aqui. Apenas um. Ali está o Zora, que eu preciso conversar. Precisa de uma chavinha. Aqui. Vamos lá. Estou viajando pelas terras por ordem do rei Zora para encontrar um novo domínio. Mas nenhum local excede os mares de Labrina. Então, você quer ouvir o meu pedido? Sim. Eu gostaria que você diga esse segredo e relate para o rei Zora em Labrina. Nos mares de Labrina. Entendi, sim. Aqui está o segredo. Esse código aí. Entendi, sim. Ele fica lá no livro da Farori. Não tem problema. Esse código é muito bom. Eu tenho que voltar para o Wave. Olha só. Me deu o Solúcio. Solúcio. Uma chave. Eu vou continuar avançando, vai. Já está aqui. Já tinha alguma coisa ali que eu não peguei e tal. Esses bichinhos aqui. Não, não tinha nada não. Essa parte ali não significa nada. Oh, meu Deus. Já espera o efeito da semente pega e desacabar. Oh, mãozinha vermelha essa foda aí. Para carregar a gente. E levar a gente para o início da dungeon. Lembrando que essa dungeon aqui é uma dungeon extra. Se você finalizar o Exit primeiro, depois jogar o Seasons. A caverna do herói, ela muda completamente o layout dela. Ela vira essa dungeon aqui. Aqui eu ia precisar, oh. Do anel que impede eu de... Quebrar esse bichão aqui. Mas se você fizer isso daqui, oh. Nessa ordem aqui, mais ou menos, você consegue ir de boa. Deixa eu ver de gacha. E tem um portal ali. Eu não vou avançar mais. Olha, deixa eu ver. O que que tem aqui? Não sei se eu vou conseguir voltar, né? Vamos lá. Tá, parece que o portal vai ficar ali. Deixa eu até entrar isso aí. Eu posso continuar depois no meu progresso? A gente faz um pedacinho. Ó, ficou. Eu vou avançar depois. Eu vou continuar jogando aqui. Um pouco do Seasons. Embora eu gostaria de pegar esse código e já passar logo lá pro Exus. Mas eu vou fazer isso depois. Vamos para o Lago Eyeglass. Então. Lago Eyeglass. Eu não lembro onde fica. Lago Eyeglass. Aqui, ó. Tá o nome aqui. Epa, peraí. Tem um... Tá, entendi. Já entendi. Tem um itemzinho pra eu pegar aqui, ó. Brilhando. É uma das joias. Tem esse localzinho aqui que eu preciso pegar. E ter que transformar em outono aqui. É, vamos aproveitar então pra fazer as explorações. Já que eu tô explorando mesmo. Né? Não dá nada não. Vamos lá, outono. Porque quando eu já me adiantei e peguei a... O poder do outono, né? Aí o jogo, ele... Sei lá. Ele já mandou eu ir pro local direto. Por isso que eu não... Me perdi um pouquinho. Ah, bati na e-mail e pô. Ela largou algum anel ali. Vou levar. Ok. Não sei se esse é um bom anel, mas eu vou levar comigo. Ah, por que eu mudei pro outono? Por causa... Que alguns buraquinhos aparecem, né? Ah, algumas folhas aparecem nos buraquinhos. E é só uma semente de gato. Que lixo. Mas se você ficar parado em cima, eu acho que desaba. Ficar, tipo, parado por muito tempo. Aí você cai no buraco que fica ali, né? Ok. Agora vamos girar pra verão. Certo. No verão, o lago, a igreja seca. Aqui. Esse lago aqui. E aqui tem, tipo, uma... Uma caverninha. Vamos entrar aqui que tem alguns itens pra gente pegar. Deixa eu ver. A joia é a quadrada. Ok. Agora só falta mais uma joia, então. Pra gente estar avançando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aquele portal ali leva pra subrosa. Eu preciso fazer o inverno aparecer aqui, eu acho. Não sei se eu consigo nadar aqui. Vou mergulhar. Vamos tentar. Não tem nada, não. Talvez no inverno... Ou... Outono... Vamos colocar o outono, vai. De novo. Pra variar. Estamos no outono... Não, não estamos no outono. É outono no hemisfério norte, né? Nesse momento que eu gravo, né? Olha eu falando coisa. E não, eu não estou no hemisfério norte. Eu, pessoalmente, não. Gostaria de estar. Eu gosto do outono. Outono é uma estação legal. Ela não é muito fria. Mas ela também não é quente. Se bem que aqui no Rio de Janeiro é quente o ano todo. É quente durante até o inverno. É quente. Então vamos lá. Grandes coisas. Os cogumelos do Super Mario. Eu acho que a gente vai precisar ir pra Subrosa, então. Pra fazer o quê? Eu não sei. Eu acho que eu tenho que falar com aqueles piratas? Eu não lembro agora. Eu não já vim aqui. Eu já não mostrei pra vocês esse local antes. Já, já sim. Já mostrei sim. Ai, ai. Eu já peguei aqui o que eu precisava. Eu consegui a Bomb Flower. Pra conseguir, então... O poder do cajado do outono. Ok, então eu já fiz isso. Nisso que dá eu me adiantar. Eu acabo me perdendo um pouco. Me adiantei bastante, inclusive. Só tem umas áreas essas que eu não explorei aqui. Vou chegar a gente tá explorando. Olha só que interessante. Eu vou ter que colocar pra secar esse lago aqui. Pra eu descer aqui. Quero saber o que que tem aqui. Vou pegar a minha assaminha de pega. Diz que eu tô andando muito lentamente. Saia aqui pra cima. Ah, sim. A próxima dungeon, né? Eu só consigo passar lá quando for outono. Ok. Ok. Vai ser uma dungeon pra gente fazer, então, no próximo vídeo. Não. É verão. Não, tá certo. Oh, meu Deus. Eu pensei na dungeon. Eu vou colocar o torno. Não, mas eu quero verão. Porque eu quero... Eu quero entrar naquele lago ali. Highlands Lake. Uma pedrinha lá. Vamos ver o que tem debaixo lá. Ahn... É um pedaço do coração. E aí, beleza. Ai. Armadilhas. E aí, com isso, a gente pode ir pra dungeon lá em questão. Hum... Só que eu não vou conseguir fazer tudo nessa... Nesse vídeo. Já tô com 30 milímetros de vídeo. É... Que tristeza. Vou fazer o seguinte. Eu já sei que a próxima dungeon aqui... Eu volto aqui. Eu não vou conseguir pegar a próxima joia agora. Porque o cara que tá lá, ele não vai me entregar a joia. É um velhinho. Ele vai pedir que eu derrote várias dungeons. Né? Vença várias dungeons pra ele me entregar essa joia. Ainda tá faltando uma ou duas dungeons pra eu fazer pra ele me entregar ela. É a joia do Playstation, né? Triângulo, X, quadrado... Cadê aqui? É a circular, né? É o que tá faltando. Ele não vai me entregar ela. Tem um NPC lá. Ele não vai me entregar. Porque... Porque ele não quer me entregar, né? Ele quer que eu... Faça algumas dungeons primeiro. Tá, antes da gente encerrar aqui, eu vou fazer algumas coisinhas. Vamos voltar pra cidade. Aron? Roron? Aron. Eu acho que eu não tenho nenhum anel aqui pra... Na verdade eu tenho. Eu tenho um anel da... Da... Maple. Que lá. Eu peguei. Anel do punho. Ok. Eu vou pegar aqui um novo código da cobrinha vermelha. Ask. Vou passar esse código... Nossa senhora, ele é longo. Vou passar esse código pra... Qual o nome agora? Pro Ages. Vamos voltar lá pro Ages nesse episódio ainda. É, vai ser um ida e volta. Já porque eu quero pegar esse upgrade logo lá do Rei Zora. É muito importante que eu pegue ele logo. Ok. Vamos lá na árvore, Marco. Não! Não é essa semente que eu queria usar. Essa aqui em Siri, não. Não. Reselect. Go back. Deixa eu ver aqui no livro da Farora. Aqui, ó. King's Order Secrets. Eu vou... Printar isso aqui. Eu não tinha pintado naquela hora que eu peguei o código. Eu só... Tá aqui, ó. Ficou muito bom. Vou mostrar pra vocês como é que se faz pra gente... Passar os anéis pro outro jogo também. Porque eu não fiz isso. Eu já fiquei devendo. E depois, ó. Vai ficar faltando só mais algumas coisas. Eu preciso... Vencer algumas dungeons, né. Pra eu conseguir isso. Tá, eu vou dar um save instinct aqui. Vou salvar esse progresso aqui. E vamos voltar pro Waze. Aí, no próximo vídeo, eu já tô de volta aqui no Seasons. Pra gente fazer a dungeon ali do outono, né. No Lago Iglis. Bom. Rapidinho, então. Já volto. Ok. Tamo, então, aqui no Waze de novo. Vai e volta entre os jogos. É. Eu vou passar os anéis, né. Primeiramente. Já que eu não tinha feito. Os vão fazer esse. Ah, esqueci. Pô, o quadro dos anéis é gigante. Hashtag. Ah, dois pontos. Um M maiúsculo. Um, quatro, três. F maiúsculo. Oito. Próximo pra direita. Triângulo. M2. Maiúsculo. E... O sinal de igual. Igualdade. Ok. Trouxe todos os anéis. Rolou de um pra cá. Ok. Ok. Não que eu vou precisar equipar eles agora, mas... Tá aí. Bom... Eu tenho que ir lá pro Mar dos Horas, né. Cara, tem muito localzinho que eu não explorei aqui, né. Eu gostaria de explorar isso aqui. Tipo, não tem nada pra eu pegar, pra falar a verdade, mas... É porque fica uns quadradinhos no mapa, não sei lá, fica feio. Vamos lá falar com o Rei dos Horas. É no passado ou era no presente? Agora eu não lembro. Vamos falar com o do presente. Já tô aqui mesmo. O que... Você precisa de mim? Grande sereia. Sim, grande sereia. Ok. Mais... S... Hashtag... Que que? Que minúsculo, que maiúsculo? Ok? Ok. Cadê o que é o que é minúsculo? Cara, eu quero ver como a Nintendo vai fazer esse sistema de ir de volta, de código, se ela for lançar um remake disso aqui no futuro. Eu sei que ela vai lançar, eu tenho a convicção de que ela vai. Ok, um segredo das horas que eu mandei pra Holodrome pra encontrar um novo domínio. Você fez bem, eu agradeço. Para sua recompensa, sim, deixa eu te dar a sua espada. Não, deixa eu pegar a sua espada, emprestada. Eu irei fortalecê-la, afiá-la. E a espada nobre vai se tornar a lendária Master Sword. Yes! Vou adicionar o segredo para transformar a Master Sword em Holodrome também. Tá aí, ó, vou anotar. Volte se você esqueceu meu segredo. Sim, a espada Master, ela é muito forte. Ela é equivalente praticamente a Big Guarum Sword. Talvez um tiquinho mais fraca. Mas ela é ótima. A Master Sword... Quem diria que a gente ia encontrar ela aqui. Bom, só falta a gente levar isso pra lá. Vamos voltar? Ah, não aguento mais. Vamos lá, eu vou salvar aqui. Aliás, eu vou voltar pra árvore, porque eu gosto de salvar lá. Agora eu não tenho nenhum problema. Vamos lá. Hoje foi o episódio A Link Between Worlds. No sentido literal da coisa. É, eu sei que tem um jogo com esse nome, hein. Que é muito bom, por sinal. Vale a pena, recomendo. Ok, vamos lá. Ok, voltamos pro Recolf Season. Para mais uma troca aqui. Eu devia ter feito esse negócio dos oras anteriormente, né. Dava pra eu fazer antes, senão eu não precisava ficar indo e voltando aqui o tempo todo. Ok, então vamos passar aqui o segredo da Master Sword pra cá. Se bem... Como é que eu vou fazer isso? Porque a minha espada ainda é level 1. Eu acho que ela vai virar level 2. E quando eu... No local onde eu encontraria a espada de level 2, ela vai se tornar a Master Sword. É, é isso aí. Ah, então a gente... Não, meio que não... Não ficar over level, né. Antes do tempo. Ok, eu acho que isso funciona, então. Vamos ver. Isso foi curioso. Ih, peraí. Oh, no. Galera, tem um problema. Esse código que eu tô colocando aqui... Não é o código do... Ah, meu Deus do céu. Eu perdi o outro código. Meu Deus. É, eu perdi o outro código. Eu tenho que voltar lá no Azure. E colocar e recuperar ele aqui. Ah, que coisa. Bom, não tem problema. Próximo sábado, eu já volto com o código que eu anotei do Reizora pra passar pra cá. Para, para que é a Tuneca? Que é o... O analógico tá bugado aqui. Enfim. Volto... Volto com o código. Passo pra cá e a gente faz a dungeon no próximo sábado. Belezinha? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o Vai e Volta, mas... Sabe como é, né? Códigos e segredos. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Próximo sábado a gente se encontra. Meu canal tá aí na descrição. Desejo pra vocês tudo de bom. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Ui.